Sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso Soberania Alimentar no Sul Global, que é uma cooperação entre o Centro de Estudos da Ásia da UFPE e o caso Unicamp, Centro de Estudos sobre a China na Unicamp. Esse curso está sendo coordenado pelo professor Marcos Costa Lima e o professor Tom Doyer, junto comigo, Mariana Raceueta. E comigo, Mariana Yanti. Durante esse curso, nós vamos cobrir e retratar temas transversais da soberania alimentar no Sul Global, explicando e discutindo criticamente algumas intervenções a partir de professores e professoras e ativistas relativos à militância da questão da soberania alimentar em contextos múltiplos. Por isso mesmo, convidamos vocês a construir esse curso horizontal e crítico junto com a gente. As inscrições estão disponíveis na plataforma da Claxo, claxo.org. Esperamos vocês!